Isso, gente. A gente continua com essas fofoquinhas porque, olha só, a gente teve atriz que resolveu mudar o visual, né? Ficou mais linda ainda. Tudo isso pra sua próxima personagem. Mas tem um adentro também, né, Camille? Porque ela fez, encerrou ali o ciclo da transição capilar. Minha, eu amei o resultado, viu? Eu também. A Mel Maia comemorou, né, que finalmente encerrou a transição capilar dela. Ela precisou ir até o salão, como a Suyane falou, pra cortar as madeixas para uma nova personagem que ela vai interpretar ali, bem anos 90. Só que ela aproveitou pra tirar a parte lisa do cabelo. Ela que já tá em um processo desde 2023, pra mostrar o visual, né, natural, os cabelos dela que são cacheados. Ela usava química pra alisar. Ela tá nesse processo desde 2023, mas já havia tentado outras vezes. Ela que conquistou o coração dos brasileiros em 2012 com uma ritinha de Avenida Brasil, né? E novamente seguiu aí nas telinhas fazendo muito sucesso, mas em 2020 ela desistiu da transição. Ela disse que o cabelo dela, foi quando ela contou, né, que o cabelo dela tava com química, era uma alisada com química, que o natural era cacheado, mas ela acabou não conseguindo passar, porque a autoestima dela caiu muito durante esse processo e acabou desistindo, mas ela contou que se arrependeu. Já em 2022, ela tentou de novo e acabou desistindo, mas ela prometeu aí, né, que ia tentar de novo e que dessa vez ia conseguir passar pelo processo e finalmente ela conseguiu. Já tá assumindo ali os cachinhos dela, bem singelos, na verdade, ainda tem umas pontinhas lisas, mas o importante é que ela começou e deu um passo importante pra autoestima dela. Eu acho que ficou muito lindo. Ah, eu também amei, viu? Ficou assim, bem diferente do que eu imaginava que fosse ficar. Vamos acompanhar o vídeo? A companhia filmou tudo, desde a entrada dela no salão até o restaurado final. Galera, hoje eu vou fazer uma mudança radical no meu cabelo e eu já me acostumei com essas mudanças, porque eu sei que o meu corpo é meu material de trabalho, porque eu sou atriz, né? Então vamos lá. Vim nos Giseps, que é um lugar que eu confio 100% pra cortar o meu cabelo. Essa aí é a chefe de caracterização. E esse é o Hugo, responsável por cortar o meu cabelo, em quem eu confio 100%, ele me ajuda na transição e me ajuda a tratar o cabelo também, que é o mais importante. E aí a gente já começou a cortar, começamos pelas pontinhas. E aí chegamos na parte mais esperada do dia, que é a parte da franjinha, gente. Não uma franja, franja. É uma little franja. E eu amei logo de primeira, tirou toda a parte lisa do meu cabelo. Eu cortei por uma personagem dos anos 90, mas me ajudou a praticamente finalizar a transição. E olhem esse resultado, galera. Vocês esperavam por isso? Eu finalmente consegui me livrar de toda a química que tinha no meu cabelo e assumi os meus cachos e me sentindo muito mais livre e pronta pra personagem. Ai, ficou linda demais, hein, gente? A Mel Maia. O próximo personagem da Mel Maia é um personagem dos anos 90, né? Ela não revelou. Ela revelou qual é o personagem. Diz que ela é dos anos 90, né? Então ela resolveu aí mudar. Como ela disse, o corpo é o que ela trabalha, né? Ela trabalha com o corpo dela, com a imagem. Então sempre pra quem trabalha com a teledramaturgia fica a cargo do personagem. Mas eu adorei. Acho que ela ficou linda demais. Do cabelão que ela tinha. Sim, verdade. Olha só como é que ficou, gente. Bem curtinho, né? Todo cacheadinho. A franginha, então. Quando eu vi ela cortando a franginha, eu falei, isso não vai dar certo. É. Isso não vai dar certo. Parece que não vai dar certo, né? Mas olha, deu muito certo. Super combinou com a Mel Maia e com certeza ela vai tirar de letra essa personagem, né, Marisa? Gente, eu acho que sim, claro. Mas sabe o que me chamou a atenção, Su, nessa história toda? É a mãe da Mel Maia. Vocês perceberam que a mãe dela não apareceu em nenhum momento desse vídeo? Vale lembrar que nos últimos dias nós trouxemos uma polêmica envolvendo a Mel Maia e a mãe. A mãe dela teria postado abertamente nos stories, nas redes sociais, indiretas, que eram bem diretas para a filha, falando de ingratidão, como se realmente ela estivesse ali num momento que todo adolescente passa de não considerar tanto a mãe. me chamou muito a atenção que geralmente a mãe está presente nesses momentos, principalmente de cortar cabelo, de grandes alterações radicais, ainda mais para ela que sentia essa insegurança dentro da transição capilar, mostrando que talvez a relação entre mãe e filha continue estremecida. É isso, vamos pro rápido intervalo comercial, mas você segura aí que já já a gente está de volta com mais fofocas aqui no programa da tarde. Rapidinho. Obrigado. Obrigado.